Vamos aprender hoje uma receita de massa caseira para você fazer junto com a sua família aí no domingo? O Walter Seixas vai ensinar para a gente a fazer uma massa com molho pesto e de sobremesa tem tiramisu. Vem aprender comigo, é a receita de domingo que já está no ar. Mais um receita de domingo, estamos juntinhos e eu também tenho um convidado aqui para apresentar para vocês que é o Walter Seixas. Bem-vindo, Walter. Oi. Tudo bom? Tudo ótimo e você? Tudo jóia. Gente, o Walter é chefe de cozinha de um restaurante italiano aqui em Belo Horizonte. Como é que é o nome mesmo? Posteria Cacio e Pepe. Cacio e Pepe. Queijo e pimenta. Ah, e é uma combinação ótima na cozinha, né? É, é um dos pratos mais famosos romanos, por sinal. Olha. Pipi. Então, você vai ensinar para a gente a fazer hoje uma massa fresca? Exato. Tentando trazer aquela ideia de agrupar a família, de reunir a família. Ah, isso é bom demais, hein? Para o pessoal durante uma manhã se juntar, juntar a mãe, juntar o pai, juntar os filhos, juntar a família em si mesmo, seja ela como for, para poder conversar, bater um papo e fazer a massa na hora. E tem coisa mais gostosa, bater papo e comer comida gostosa? E pouquíssimos ingredientes, é simples, não tem segredo nenhum. Ai, que delícia. Gente, então vamos pôr a mão na massa, literalmente? Vamos lá, vamos lá. Você vai fazer a massa, então vamos trocar de lugar, porque você vai usar esse cantinho aqui que eu trago. Deixa eu já trazer aqui os ingredientes mais básicos e simples, que é o que a gente precisa real para a massa. Que é sal, ovo e farinha. Só isso? Nada, nada de extra. Seguinte, a farinha a gente costuma peneirar, a gente já peneirou ela antes, para deixar ela sem nenhum pedacinho, sem nenhum cadocinho, sem nada parecendo diferente. E o ovo a gente costuma quebrar na hora. O ovo, para você deixar a massa um pouco mais amarelada, a gente utiliza ovos caipiras, que são ovos vermelhos, que tem a gema um pouco mais escura. Nem laranja, não fica tão amarelo, não fica tão clarinha. Entendeu? Se a gente coloca só a farinha, quebrou os ovos, quebrar aqui o outro vez, para não ter problema. Fez essa mistura com a farinha e o ovo, até ficar bem homogêneo, tem que ficar bem... Soltar das mãos, né? Exatamente. Só misturando com a mão. Até a massa não ficar mais molhada e ela não ficar completamente seca. O que que acontece? A questão do sal, você vai ter o sal aos pouquinhos e colocando ao seu gosto. Porque tem um pessoal que não gosta muito de sal, outro gosta demais. Restaurante, gente que sempre costuma fazer isso. A gente prefere não exagerar no sal. É porque a própria pessoa corrige lá de acordo com o que ela gosta. Exatamente. Porque aí vai complementar um pouquinho de queijo por cima. Exatamente. O molho também. O molho peço que a gente vai fazer hoje, ele já tem um pouco mais de sal. Ai, gente, molho peço. Eu cheguei aqui pra gravar e falei com o Walter, ô perfume, gente. Molho peço te cheirou demais. Angelicão, né? É, eu amo. Angelicão, bem bacana. Então vamos agora pro processo então do molho. A gente tá com a massa pronta. Depois desse processo que a gente deixa a massa já quase no ponto, a gente leva isso pra água, ferve e tira no ponto que você achar melhor. Bom, o pesto. Vamos usar o pesto então. O pesto é o seguinte, os ingredientes são bem básicos e bem simples pra gente poder utilizar. Tá? Angelicão. A gente desfolha. Não pode colocar os cabinhos do manjericão, os talos, tá? Então tem que estar todo desfolhado. Alho, o alho descascado, beleza? Nesse caso, eu já trouxe o negócio já como ideia de baratear e deixar uma coisa mais básica pro pessoal. O que que acontece? A gente costuma utilizar o pinoli. É tipicamente italiano e tudo mais, só que é um ingrediente um pouco mais caro e até de difícil acesso pro pessoal. É difícil comprá-lo. Então eu trouxe nozes. Mas a gente que usa amêndoas, eu faço quando eu quero ele um pouco mais suave, eu faço com amêndoas também. Não tem problema. Tá bom? Dá pra usar essas oleaginosas todas, né? Castanho do Pará, cabelo prazer. Castanho do Pará, pra ser mais brasileiro. Só que a questão da Castanho do Pará é que ela vai trazer um pouco mais de intensidade. Entendi. Porque ela é um pouco mais seca. Entendi. Tá? A gente vai vir aqui com queijo parmesão. Eu já dou a ideia pra gente poder ralar ele um pouco antes, pra deixar ele mais no ponto pra levar o liquidificador. Então, folhas, nozes, alho, queijo parmesão e azeite. Só. Seguinte, aí que vai o segredo do se levar no liquidificador. Porque o pesto tradicional, a gente fazia no pilão. No pilão manual, né? Bem rústico. Só que o que que leva? Fica lá o dia inteiro. Aí não dá, né, gente? A gente quer praticidade. Exato. Chega uma seta hora que o pessoal não vai querer ficar o tempo inteiro mexendo nisso. Então a gente leva o liquidificador. Só que no liquidificador tem que ser baixíssima rotação. Não utilizar liquidificadores mais potentes. E aos poucos. Se você deixar muito tempo o azeite batendo, ele vai emocionar e vai virar um creme. Ao invés de se transformar no pesto. Entendi. O pesto que deve terminar com uma textura assim, ó. Ai, gente, tá me dando água na boca esse molho. Ele fica com um pouco do azeite sobrando aqui assim. Se eu quero um pouco de água, que acaba saindo também da planta. Não tem como não sair. E ele fica com essa textura. Se você deixar ele muito grosso, não dá certo. E se você deixar ele bem clarinho, é porque ele virou o creme. Ele bateu demais. Entendi. Aí você emocionou. Aí você vai fazer um creme de manjericão. É maravilhoso pra comer também. Mas não é o molho pesto. Bom, pra gente começar todo o processo, antes de qualquer coisa, mesmo ainda com a frigideira um pouco mais fria, coloca um pouquinho de pesto pra você ter uma ideia quando a frigideira já vai estar quente. Tá bom? Entendi. Uma outra coisa que você pode fazer é molhar um pouquinho na mão na água e jogar. Se instalar, é porque a frigideira tá no ponto certo. Você tem que colocar a temperatura adequada, né? Exatamente. A gente espera esquentar um pouquinho a frigideira. E na hora que ele começar a ficar pronta, esquentar um pouquinho o molho, você não pode deixar ele começar a fritar. Do mesmo formato que a gente tava falando do tolante. Ah, por causa da temperatura, né? Exatamente. Então aí, ó, começou a pegar a cor, você já entra com a massa. Uma dica pra vocês quiserem amarzenar a massa em casa, que é bem interessante, às vezes você faz uma quantidade exagerada, coloca, depois de você cozinhar ela, ao invés de você aguardar ela, fica. Você cozinha a massa e coloca ela no azeite, o azeite até pega um gosto, mas o óleo. Óleo de girassol, óleo de soja. Mas se gosta do gosto do azeite... É ideal. E você já coloca amarradinho dela na geladeira, tá bom? Nossa, bom demais. Bom, a massa já tá começando a esquentar aqui um pouquinho. A gente vai começando a ver que o barulhinho já daquele de fritura do azeite tá entrando. E a gente vai colocando aos poucos o pesto de manjericão e envolver a massa. Nossa, gente, o cheiro que tá aqui, essa cozinha, meu Deus do céu. Tá muito bom. Ó, vê que o processo é bem rápido. A gente, cozinheiro, a gente sempre encosta a mão aqui em volta, ele já sabe que tá quente. Você, pessoal, pode colocar a mão mesmo na comida, não tem problema nenhum. Não pode deixar esquentar também muito, né? Se esquentou demais, vai fritar a massa, tá bom? A massa já tá num ponto bacana, ela já tá quente. Você já deixa o fogo muito baixo e já vai pra finalização. Com os tomatinhos. Os tomates confitados, já prontos também. Envolve, né? Até pra dar uma corzinha no tomate, ele fica bacana. E por fim, a mussarela de búfala, que a gente vai colocar no finalzinho e ela derrete muito rápido. Então tem que ter muito cuidado, porque a mussarela de búfala, se você deixar ela muito tempo no fogão, ela fica puxeta, parecendo uma borrachinha. Não fica legal de você comer, entendeu? Entendi. Tem que só dar um susto nele, né? Só um susto. Você viu que ela pegou a cor já da massa pra você poder apresentar isso legal e começou a esquentar, já fica no ponto pra você poder servir. Pessoal, o Valter, então, finalizou o prato aqui. A gente vai, então, preparar aqui a cozinha pra fazer a sobremesa, né, Valter? Exatamente. Também é um clássico italiano. Isso, e bem rápido, bem simples. Delícia de tiramisu, gente. Vamos aprender. Pessoal, agora tá na hora de aprender a fazer o tiramisu que o Valter vai ensinar pra gente. A primeira coisa que tem que fazer é passar um cafezinho, não é? Exato. A ideia é passar um café e a gente costuma utilizar na receita o café solúvel. Que ele é mais concentrado, né? Exato. E aí a ideia do café solúvel é também por facilidade, mas a gente não utiliza açúcar em nenhum húmulo. O pessoal costuma passar o café, costuma ferver a água já com açúcar. Não, é só água e café solúvel. Beleza? Depois que a água tá fervendo, já a água ferveu, você vai pegar a porçãozinha do café solúvel, que é em quantidade bem íntima, bem pequenininha, tá? E colocar a água quente. Ele tem que ficar bem intenso mesmo. O pessoal fala do tiramisu, e muita gente liga tiramisu direto com chocolate algumas vezes. Gente, é café! Não tem chocolate. A receita tradicional não vai chocolate, ela vai cacau. É, o cacau. Que aí eu acho que é o que remete demais pro pessoal. É, verdade. Mas às vezes tem umas receitas que o pessoal faz adaptação, né? Que acaba levando muito chocolate. Isso, tem gente que costuma colocar floquinhos de chocolate pequenos no tiramisu, no creme. Bom, o tiramisu, enquanto a gente deixar esfriar um pouquinho o café, que ele já derreteu ali, já passou, nós vamos utilizar um queijo que chamou queijo mascarpone. É um queijo cremoso, tipicamente italiano também. E esse queijo, ele já é um pouquinho mais adocicado, tá? Ele já tem um pouquinho de doce. E a gente coloca açúcar refinado pra fazer o creme dele. Tem como fazer alguma adaptação pra quem não achar, por exemplo, mascarpone fácil? Cream cheese. É o mais próximo? É, que o pessoal costuma pegar. Mas não fica igual. Não. Não fica a mesma coisa, o creme muda um pouquinho, até a aparência do queijo é um pouco mais amarelado, sabe? E o creme cheese é bem branco, né? Exato. Fica um pouquinho diferente, tá bom? O creme tem que ficar nessa textura aqui, tá vendo? É tipo um cremezinho mesmo, onde não pode ficar nem muito firme e nem molinho demais. Tem que ter uma consistência legal. Bacana. O que a gente costuma falar? Enquanto isso que tá esfriando, a gente coloca um pouquinho na geladeira também, tá? Ah, entendi. Pra deixar esfriar tudo, deixar tudo bem tranquilo pra você poder fazer a montagem. Nesse ponto, a gente vai pra montagem que ela é muito básica, ela é muito simples. Esse biscoito aqui, o pessoal conhece como biscoito de champanhe, a gente chama de biscoito inglês, é biscoito simples, feito de ovo e tal, e a gente costuma quebrar todo o biscoito pra fazer uma montagem melhor. A gente quebra o biscoito. Que a gente vai montar na taça, né? Mas às vezes a pessoa fazendo uma travessa grande. Se for fazendo uma travessa grande, você utiliza os biscoitos assim. É. Fazendo assim, você pega o biscoito antes de colocar na travessa. É pouquinha coisa que molha, né? Essa quantidade que você colocou aqui, em pouquinho tempo, já vai estar macio o biscoito. Olha só. E o tempo que ele vai ficar na geladeira, já vale. E também junto ali com o creme, ele vai pegando líquido. Ele já vai puxar tudo, porque o biscoito é bem poroso. Isso. Então ele vai puxar a água, então ele vai ficar bem macio, tá? A gente brinca que é tipo um pavê mesmo. É aquela coisa de pavê. É um pavê chique italiano. Exato. Bom. Vamos montar então? Vamos montar. É bem básico. Sim. Bem simples também. Vamos pegar os biscoitos que a gente já quebrou alguns pra poder colocar. Vou botar aqui dentro do café. E a gente molha ele e vai colocando no fundo da taça. Tá? Bom, vejam, o café tem que estar bem preto, bem escuro, porque senão não pega um gosto bacana. Não fica legal se você deixar ele... É, e dá um contraste legal com esse creme de queijo, né? Exato. Exato. E café com queijo, gente? Coisa mineira. Não é nada italiano, não. É mineiro. Exato. A gente pega e fala assim, não parece coisa daqui, não? Parece muita coisa daqui. É. Queijinho com café. A gente pega essa base de biscoito, vai colocando, lançando toda ela no fundo da taça. E depois da primeira etapa de biscoitos, nós vamos vir com o mascarpone. O mascarpone, só uma camadinha fina também pra poder cobrir, tá? os biscoitos. A montagem do prato, que é tipo, simples e é uma coisa tão fácil de fazer, né? Isso. E acaba sendo uma sobremesa assim, sofisticada. Se você quiser receber sua família, fazer uma coisa diferente. O pessoal acha, nossa, isso é difícil tirar missu, é diferente. Se você fala que fez pavê, não é tão legal. Não, é. Se você fala que fez tirar missu... Aí é outra coisa, né? Depois dessa primeira etapa, a gente vai passar aqui pra uma segunda leva também com os biscoitos. Aí é montar em camadas mesmo. E você vai intercalando até a quantidade que você quiser. Aqueles que a gente chama de refratário, né? Que é transparente, que pode até o forno, mas não precisa. Sim. A gente faz essa montagem toda e por fim, vamos colocar como se já estivesse na última camada? Tá. Aqui, ó. No fim, depois que você terminar isso tudo, você leva pra geladeira e ele vai ficar todo firme e sedimentado. No fim, pra poder decorar, pra colocar no final, não levar pra geladeira, que não é legal, você entra com... Um tiquinho de cacau. Cacau. Tá? Cacau, você coloca o cacau em pó. Ele fica com uma aparência bem bacana de levinha, mas assim, é o que o pessoal fala, às vezes tem chocolateira pra... Não, não é, é o cacau. Isso. São sabores mais intensos, não é tão doce, né? Exatamente. Pra finalizar isso aqui, a gente só utiliza o hortelã, porque dá uma reflexão se final no prato. O prescor, né? Exato. Ai, gente. E é pra montagem. Então agora, olha só, Val, depois dessa aula de culinária italiana aqui, você monta então pra gente os pratos que eu vou te esperar lá na mesa, vai ser? Beleza, combinado. Então tá bom. Pessoal, agora tá na hora difícil. Nossa, que delícia. Vamos provar isso aqui. Mas antes, a gente vai agradecer a Deus pelas nossas famílias. E você que tá em casa, aproveita esse momento, coloca a sua família também diante de Deus. Senhor Jesus, obrigada por mais um domingo, mais um programa juntos. Que o Senhor abençoe a cada um que nos assiste nesse momento. Que o Senhor traga alegria, amor, paz. Que o Senhor venha fazer a família de cada um de nós estar sempre unida, em amor, em alegria e que a presença do Senhor possa estar no meio de nós. Muito obrigada por mais esse programa. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos provar, Walter? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que você acha. Eu amo o Olho Pesto. Vamos ver. Vamos ver. Espero que seja bom, então. Gostou? Ah, que ótimo. Bom demais. Que bom. Nossa. Prova, meninos. Vou deixar eu comendo sozinha? Claro que não. Ai, Walter, agora esse tiramisu maravilhoso. Tomara que você goste também. Ai, gente. Vocês me dão licença aqui que eu vou provar. Gostou? Nem vou conversar, Walter. Eu vou só provar aqui, viu, gente? Dá licença. Tá muito bom. Muito. Gente, que delícia de receita. Vocês têm que fazer aí na casa de vocês, viu? E depois vocês façam. Tira uma foto, faz um vídeo, marca lá com a hashtag Receita de Domingo TV, viu? Walter, obrigada pela sua companhia aqui. Essa aula de gastronomia italiana. Muito obrigado. Muito sabores gostosos. Tudo muito bom, gente. E você aí em casa também, muito obrigada pela companhia. Eu conto com você no próximo Receita de Domingo. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.